Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim que vocês sejam super bem. Tô com essa cara aqui de sono, por quê? Porque eu tô acordada desde as 3 horas da madrugada. Não consegui dormir mais. Eu ganhei um sorteio, gente, uma tatuagem de 200 reais e hoje eu vou fazer, tá? Eu vou gravar um pedacinho pra vocês lá. Eu vou fazer com Henrique, tá? Henrique Ribeiro. Não sei se vocês lembram, recentemente eu fiz a reforma da minha tatuagem e o Rico é o pai do Henrique, tá? Hoje eu vou lá fazer, eu tô pensando em fazer uma tatuagem bem aqui, ó. Aqui, que foi a que eu bati o olho, eu falei, hum, é essa? Aí depois eu fiquei na dúvida, mas será que eu vou me acostumar aqui? Aí eu ia fazer no braço. Eu vou colocar aí pra vocês verem as duas tatuagens que eu pensei em fazer. E aí eu coloquei uma enquete lá no Instagram e vocês votaram. Votaram em qual? Nessa que fica aqui. Eu vou fazer então aqui do lado esquerdo. Que eu tô muito feliz, gente. Ai, tô muito feliz, é sério. Bora pra lá, porque eu vou hoje de a pé pra lá. E, né, enfim, tô super ansiosa. Tô com um pouco de sono agora. Isso que dá não dormir à noite. Roda a vinheta e depois vocês vão ver todo, todo, todo o processo, não, né? Alguns pedacinhos desse processo, dessa sessão de tatuagem. É só muito positivo. É só muito. É só muito. É só muito. E fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Got a build-up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we... Olha só, gente O Henrique já terminou minha tatuagem Eu fui a sortuda dessa vez Ele vai fazer mais sorteios, tá? Então estarei deixando pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo O Instagram dele, tá? Então acompanhem tudo por lá também Fechou? Valeu! Voltando aqui pra mostrar pra vocês como ficou a tatuagem Depois de muito tempo Porque já cicatrizou já, gente Acho que faz o quê? Umas duas ou três semanas já que eu fiz a tatuagem Já cicatrizou bem E quando faz a tatuagem ela fica bem escurinha, né? Como ela já cicatrizou, já descascou um pouquinho Quase não descascou, né? Que sai a casquinha Fica um pouquinho mais clarinha, né? Que daí, tipo, fica bem, assim, mais delicado E, gente, eu nunca pensei que eu ia ganhar um sorteio É sério, porque, assim, tipo Há muito tempo atrás eu ganhei sorteio Mas eu era criança Foi assim Era festa junina Tava tendo uma festinha, né? Lá na igreja E tava tendo um sorteio de um frango assado E eu ganhei um frango assado Só que como eu era criança Não pude pegar o frango assado Que azar, né? Aí, depois, eu ganhei um outro sorteio Quando tava na Páscoa Aí eu ganhei um ovo de coração De chocolate De um curso que eu estava fazendo De computação, né? De informática E eu ganhei E agora eu ganhei a tatuagem Gente, eu tô muito feliz É lógico que eu tô muito, muito feliz Porque a gente vai lá e tenta Só que ele vai Não acredita, sabe? Que pode ser que a gente ganhe Mas a gente pode ganhar, assim Então, eu acho que super válido A gente participar desses sorteios Porque, assim, vai ajudar demais, né? Engajamento, né? Do sorteio e tudo mais Porque você tá ali compartilhando Outra pessoa vai E também quer participar do sorteio Então vai compartilhando E, gente, olha só como ficou Essa tatuagem Ela ficou muito, muito, muito linda Aqui também O vermelho que eu tava coçando, tá? Mas foca na tatuagem Ela ficou muito bonita Ela ficou bem delicada Ela ficou perfeita, gente O traço bem pequenininho Essa daqui também, olha Tá vendo? Que essa daqui foi o Rico que fez Que é o pai do Henrique Que o Henrique fez essa daqui, tá? Ficou bem bonitinho Bem delicado E eu sempre faço florzinha, né? E toda a minha tatuagem tem flor Eu estava na dúvida Em fazer a borboleta Que também tinha flor Então pedi pra vocês votarem Lá no Instagram E essa daqui ganhou Aí eu tava muito Gente, quando eu bati o olho Na imagem dessa tatuagem No Google Eu pensei Essa E foi essa, tá? Acabou sendo essa mesmo Ela ficou muito, muito linda Olha só Espero muito que vocês tenham gostado Esse vídeo Foi um vídeo bem curtinho Somente pra mostrar pra vocês A tatuagem que eu ganhei, né? Eu tive o direito da escolha Da tatuagem Então eu escolhi essa Ou a borboleta Então daí Essa daqui É a que ganhou no Instagram Então eu resolvi fazer ela E é isso Me siga também no Instagram Porque daí Assim vocês também podem me ajudar A escolher as coisas, tá? Como foi nessa tatuagem aqui Eu falei Gente do céu Vou colocar lá Aí vocês votaram E acabei fazendo ela, tá? Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Minhas redes sociais São todas aqui embaixo Na descrição do vídeo Junto com o Instagram Do Henrique, tá? E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau